Diego foi tomar vacina na unidade de saúde Jardim Las Palmas. Rapidinho foi imunizado. Ah, deu uma tranquilidade. Agora, esperar a segunda dose, mas continuar me protegendo até lá. Chegou a vez de quem tem 31 anos tomar a vacina. A campanha para esse público foi antecipada. O município está 20 dias adiantado em relação ao calendário do estado. Em Guarujá já foram vacinadas quase 160 mil pessoas. Na faixa dos 31 anos, a expectativa é imunizar 5 mil pessoas. E existe também a expectativa de imunizar toda a população do município até o final do mês de julho. O secretário adjunto de saúde, Juliano Vidotto, lembra que o município depende do governo do estado que envia as doses. A estrutura na cidade está pronta para atender. O Guarujá hoje está com seis postos de vacinação, sendo cinco postos da saúde mesmo, sendo duas UBS, Morrinhos e Paicará, e as três unidades da família, as USAFAS. Aqui onde nós estamos hoje, no Jardim Las Palmas, estamos também no Boa Esperança e também lá no Perequê. Vale se alientar também que o Guaibê continua como centro principal de vacinação, um polo muito importante para nós. E tendo a faixa etária sendo reduzida, nós colocamos dois horários alternativos. Então, segunda-feira e quinta-feira, nós estaremos vacinando da uma da tarde até as dezenove horas. Em São Vicente, a vacinação também foi antecipada e as pessoas com 30 anos já podem ser imunizadas. Em Santos, quem foi tomar a segunda dose da AstraZeneca enfrentou filas e confusão. A aplicação foi concentrada em dois locais, no ginásio Rebouças, na Ponta da Praia e na Caneleira. As doses acabaram. Queremos vacina! Queremos vacina! Queremos vacina!